Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal que é muito importante e lembrando que tem uma playlist exclusiva de unboxing barra review aqui no canal que tu pode encontrar vários celulares da Motorola, Samsung, mano, tem de tudo. Na moral, então dá uma moral, uma confiança e vai ver essa playlist, inclusive vai tá na descrição. Gente, hoje vocês já devem ter lido ali, a gente tá com o Motorola Edge 20 Lite. Ele já tem a tecnologia 5G Ready For... Mano, isso aqui é muito legal. Enfim, vou mostrar a caixinha pra vocês aqui, ó, da Motorola. Lembrando que eu recebi, mas eu tenho que devolver, tá mano? Aqui, ó, as especificações. Mano, é isso, mano. É exatamente isso, eu já abri aqui, ó, o lacrezinho, tá gente? Pra vocês verem. Mas é assim que vem, ó. Vamos ver aqui, ó. Carai, é assim. Mano, as caixas da Motorola, ia falar Samsung, da Motorola, vem super lacraditas, olha isso. Lembrando que eu recebi, ele tá meio amassado porque ele é novo, mas não é, né mano? Tem outros influenciadores que recebem antes. Pera aí. Lembrando que eu recebo pra unboxing e tenho que devolver. Mano, a tela dele. Eu já vou falar as especificações, tá gente? Mas o meu unboxing é mais voltado pra quem é tipo eu, mano. Do povo para o povo, tá ligado? Ó, vamos focar aqui, ó, na câmera. Olha que coisa linda, mano. Deixa eu tirar a capinha. Ele vem com uma capinha. Ponto positivo, né mano? Porque eu paguei o celular caro, bagará, agora não vou ver nem capinha, né mano? Ô Motorola, arranja um desse aqui, fia. Olha isso, moleque. Incrível, três câmeras lindas demais. A tela, mano, o tamanho dele é muito bom. Pra vocês terem uma noção, vai procurar o meu aqui, ó. O meu antigo. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Um S10 com o Edge 20 Lite. Você tá maluco, mano. Incrível, incrível. A pegada dele é muito bonita. Não tenho o que reclamar. Ó. Minha mão não é grande. Minha mão não é grande e eu consigo pegar o celular de boas. Enfim, mano. E vem com capinha que é muito importante. E mais que vem na caixa. Já vou falar as especificações, tá galera? Então calma aí. Tem isso aqui, ó. O manualzinho. Eu acredito que a capinha tenha vindo aqui dentro. Olha. Vem um fone de ouvido padrão da Motorola, né, mano. Independente do valor que você compre, vai vir esse fone de ouvido aqui, mano. Agora eles mudaram. Não, não. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Ele é tipo... Lembra a Apple, ó. Lembra da Apple um pouquinho. Ele vem um cabo tipo C, né. Tipo C dos dois lados, ó. Tipo C dos dois lados. Vai focar? Foca, meu Deus. Ó, tipo C dos dois lados. Dá pra ver ali. E um foderástico carregador turbo, mano. Tá aberto de 30 watts, ó, galera. De 30 watts. Que veio o carregador, né, mano. Coisas que a maioria das empresas não tá fazendo. Apple. Samsung. Só pra constar. Então, já é ponto positivo, né, galera. Eu comprei. Só pra falar pra vocês. Eu tive que comprar um carregador. Meu celular nem chegou que eu comprei. Mas, ó. Mano, eu comprei esse carregador aqui. R$199,00. É de 25 watts. Mano, R$199,00. Conta um carregador, mano. Você tá maluco. Se você vai comprar de 45, é 300 pila. Isso aqui é de 30 watts. Então, pra você ter uma noção, né. O negócio já é... Já vale a pena, mano. Só por causa do carregador, tá ligado? Enfim... Gente, eu vou falar um pouquinho agora deles. Vou mudar pra outra tela aqui. Esse vídeo não é pra ter... Não é pra ter... Porte, edição. É pra ser uma coisa bem mais rápida. Bem mais... Como se fosse alguém comum comprar, mano. Eu tenho canais que fazem análise. Unboxing detalhadamente. Eu vou falar das especificações pra ver. Tipo, ah, Rafa, eu quero pra tirar foto. Eu quero pra fazer isso. Mano, é... Eu quero pra usar o WhatsApp. Sei lá, mano. Então, bora aqui. Gente. O Motorola é de 20 Lite, né. Ele tem 128 GB de memória. Expansível, né. Com 5G já. Android 11. Display de 6,67, né. Com uma foto de 108 megapixels. Grava em 4K. Olha, ó. Modelo 2021, 185 gramas. É leve. O preço tá entre... Mano, R$ 1.900 a R$ 2.400,00. A parte de preço, né. Aqui, ó. Entre R$ 1.900 a R$ 2.000,00. Mano, você tá maluco. Notas. 8.1 de 10, 8.1 de 10, 8.4 de 10, 8.7 de 10. Desempenho 5 barra 10. Quad Band, ok. Aqui tudo certo. Aqui, mano. A GPU é que deixa um pouco a desejar, né. Uma Mali G57. Não é tão potente. Mas o 6 GB de RAM tanca bem, mano. Tanca bem. Enfim. O slot híbrido, né. Sim, micro SD. Ou seja, você pode botar dois chips ou um chip e um micro SD. Como eu falei, a tela é muito legal, né, mano. 1080 por 2400 pixels. 395 GP e uma G-OLED, mano. E tem o Panda Glass. Não é o Gorilla Glass. É o Panda Glass, mano. Isso é engraçado. Enfim. A tela de trás é 108 megapixels por 8 megapixels e por 2. O tamanho de sensor é de 1.52. Estabilização digital. Mano, eu já não curto muito estabilização digital, né. O flash é um LED. O ângulo máximo é 118 graus. A abertura é 1.9, 2.2 e 2.4. E a câmera frontal de 32 megapixels com abertura de 2.2, o que dá uma qualidade melhor, né, mano. Porque quanto maior a abertura, maior a luminosidade que entra. Então, a resolução máxima é 4K, 2060p. 30 frames por segundo a 2.400 frames por segundo em slow motion. E vídeo da câmera frontal é Full HD a 30 fps. Tá ótimo. E tipo C 2.0. É, mano. Devia ser 3.0. Ia ser melhor já. Mas enfim, galera. E tem 5.000 mAh hora de bateria. O que é muito, mano. Pra você ter uma noção, eu comprei o top de linha do ano passado, 2021. Que é o Samsung Galaxy Plus. E ele não tem 5.000 mAh. E não vem com carregador, né. E o carregador máximo dele é de 25 watts. Então, mano. Tá valendo super a pena. Os 6 GB de RAM vão tancar. Você não vai precisar mais que isso. Eu só tenho a questão da câmera. Dos motorolas. Que eu não gosto muito. Porque eu acredito que no escuro. Parece que não fica tão nítido. Você tem que ter certa luminosidade. Pra tirar fotos perfeitas. Mas eu acho que é em todo celular, né, mano. Obviamente. Você tem que ter uma iluminação boa. Mas enfim, gente. Esse foi um review mais básico. Não falei tanto assim. A questão é. As câmeras são boas. Eu vou até trocar a tela aqui. Rapidão. Análise final. Deste. Teresmartphone aqui da Motorola. Uso comum. Se eu vou usar comum. Vou jogar de vez em quando. Vou fazer uma coisa que não quero rodar no talo. Não quero mostrar que eu tenho dinheiro. Pra comprar um bagulho caramba gacete. Gente. Perfeito. Vai tá perfeito. Moto. Dola. Edge 20 Lite. Vai suprir as tuas necessidades. Câmera. Câmera frontal de 32. Com abertura 2.2. Mano. É muito boa. Esse meu. Que é o top de 2019. Não faz isso. É um. Tá horrível já. Então. Quer dizer que esse aqui sim. Vai já ter uma qualidade muito melhor. Eu testei fazendo live. Inclusive no Kawai. Não esquece de me seguir no Instagram também. Arroba Rafa Nunes com S&M. Segue lá. Que lá você vai ver. Esse telefone e outros. É nóis. Mas o que eu queria dizer. É que. Quer dar uma de blogueirinha. Blogueirinho. Eu gravei com ele também. É muito bom. Gravei aqui no meu cenário mesmo mano. Fiz o teste aqui. E ficou muito bom. Inclusive eu acho que eu postei vídeo no meu canal. Que. Né. Enfim gente. Então. Se você quer pra um uso mais. Intermediário ali. Tá valendo a pena. A pena. O valor. Como eu falei. Varia muito. Mas tá. Eu achei por. Ah. R$ 1.899. Que é R$ 1.900 né. Achei por R$ 1.900. O valor que tá até R$ 3.000. Então é razoável. Pelo que ele entrega. 6 GB de RAM. 128 GB de memória. Ah. Mais né. Se você quiser expandir até 1 TB. Se eu não me engano. Ou 500 GB. Agora eu estou confuso. Mas é 10 GB bagarai. Eu aposto que você não vai usar tudo isso. Então. Jogar. Aplicações. Que é só ser blogueirinho. Foto. Ele vai suprir. Então gente. Não esquece. Deixa o teu like. Vai na playlist. Que tem outros celulares. Outras coisas legais. Pra vocês verem o unboxing. Então valeu. Falou. E fui.